E aí, vendedor? Tava no posto, abasteceu, o cliente foi fazer o pagamento e o cartão não passou. O que o cliente já deixou no seu posto? Quer saber a coisa mais estranha que eu tive que receber no posto? Comigo aí, que eu vou te mostrar. Eu não lembro o ano, mas era mais ou menos lá em 2011, 2012, 2013. É, realmente, eu não lembro que ano que aconteceu. Eu era supervisora de uma rede de postos, meu telefone tocou e a chefe de pista tinha me falado que o cartão de uma senhora não tinha passado. Como era regra da empresa, se o cartão não passou, a gente ia ter que retirar o combustível do veículo. Dava o maior trabalho, mas em todos os postos nós tínhamos uma troca de óleo. E como isso poderia acontecer, nós já tínhamos um procedimento para seguir. O cartão não passou, a gente vai ter que retirar o combustível do carro ou a cliente vai ter que fazer o pagamento de uma outra maneira. Como, por exemplo, ligar para alguém para que essa pessoa possa ir fazer o pagamento ali e garantir o recebimento. Até porque todas as vezes que a gente faz um abastecimento, esse abastecimento fica vinculado ao identificador do frentista. E quando ele fechar o caixa, o caixa dele vai ter um furo. É por isso que em determinadas situações, o frentista se coloca em risco para poder receber esse valor. Mas o que a gente precisa garantir é um procedimento. E nesse caso, a cliente decidiu fazer o procedimento dela. E sabe o que ela me deixou no posto? Não foi o step, não foi a identidade, não foi o celular. Ela me deixou o filho dela. Que mãe é essa que deixa o filho como forma de pagamento? Esse foi o mecanismo que ela encontrou para poder sair dali, ir até o banco, sacar o dinheiro, já que ela não estava conseguindo fazer a transação pelo cartão de débito. Se ela não conseguiu ali no posto, será que ela conseguiria fazer essa transação? Será que ela foi em casa à procura do socorro? À procura do pai do menino para pagar o abastecimento? Não sei. Eu sei que quando a chefe de pista me ligou, eu falei Menina, você está sendo responsável pelo filho dela. E a gente não pode assumir responsabilidades por outro. Antes de eu te mostrar o procedimento para você realizar em seu posto e ter um processo profissional, dá um gostei e clica no sininho para você ser notificado em primeira mão. Até porque inscrito você já está, né? Se não, vai lá e se inscreve. Foi a partir daí que a gente criou um formulário. Todas as vezes que o cliente ia ao posto, não tinha como realizar o pagamento, a gente preenchia um formulário como se fosse uma nota, uma confissão de dívida, anotava os dados do cliente e informava para ele que se ele não voltasse em 24 horas, nós iríamos registrar uma ocorrência porque ele tinha feito o abastecimento e a gente não tinha recebido aquele valor. Então, se tornou procedimento, todas as vezes que o cliente não pagava, preenchia essa confissão de dívida com as informações do motorista, assim como as informações do veículo, a gente pegava as imagens que capturavam daquele veículo comprovando que ocorreu sim ali o abastecimento e a tentativa de pagamento, mas como o cliente estava sem dinheiro, ele saiu sem pagar e ficou de retornar. Se ele não retornasse, o que a gente fazia? Registrava uma ocorrência. E no momento do registro da ocorrência policial, na maioria das vezes, o agente que estava ali, ele entrava em contato com o cliente e o cliente acabava retornando ao posto para fazer pagamento. Esse foi o objeto, mas... objeto não, né? Isso foi a coisa, coisa não, né? Essa foi a forma mais estranha que eu recebi para garantir de pagamento de um abastecimento, né? E, vamos dizer, né? Que caro que foi esse abastecimento. Para deixar algo que é tão valioso quanto o filho, é o meu filho que me faz fazer tudo o que eu faço, é o meu propósito. Se essa mãe deixou o filho ali, será que o propósito dela está bem ancorado ou não? Diz para mim aí! E aí E aí E aí E aí Obrigado.